O japonês Katsuki Kitano vence por decisão unânime no One Friday Fix 38. Na sexta-feira, 27 de outubro de 2023, o One Championship retornou ao histórico Lumpina e Boxing Stadium, em Banco, na Tailândia, para mais uma edição da série do One Friday Fix. Enquanto este foi um mês sólido para os eventos do One, a comunidade dos esportes de combate já guarda ansiosamente os eventos agendados para novembro. Por agora, confira os resultados das duas lutas de MMA 9 de Muay Thai que foram exibidas ao vivo no YouTube, a partir das 8h30 no horário do leste, para os Estados Unidos e pelo canal local Thaisette CHTV, no horário nobre da Ásia. Como de praxe, a exibição para o Japão foi garantida pela ABEMA TV. No Amen Event, e portanto, evento principal, deste One Friday Fix 38, vimos o striker Russo Filhas Musael derrotar o tailandês Otobor Kamuan com um nocaute no primeiro round. Após uma tentativa de Otob de diminuir a distância com um golpe de sua autoria, Musael contra-atacou com uma cotovelada giratória que mandou o atleta local para a lona ainda no assalto de abertura da luta. Pouco depois, Musael aproveitou a trocação em volume para pressionar o adversário para o escanteio, antes de acertar um gancho de direita que encerrou a noite. Esta vitória em Muay Thai foi a décima da carreira profissional do Russo. Anteriormente, no Comey Event, e portanto, evento co-principal, do Ushou, Shofator Sangchenoi voltou a marcar uma vitória, como em sua última partida no Uon. Ele e seu adversário Pompey Pekka Sanchaya deram tudo de si, sabendo que a vitória estava em jogo. No final, porém, o trabalho de Shofo fez levar a vitória por decisão unânime dos juízes para casa, e ele ampliou o seu recorde para um incrível 103-45 em Muay Thai. A luta mais aguardada deste Uon para os fãs japoneses trouxe Katsuki Kitano, um nativo de Osaka de 27 anos, que pertence à Academia Seishikai. Após competir no Road Toon no Japão, Kitano travou agora uma verdadeira batalha com Aliu Kutuku, um holandês de ascendência turca de 31 anos, que representa a Tiger Muay Thai, da Tailândia. O seu recorde é de 46 lutas em 36 vitórias, 9 derrotas e 1 empate. Esta foi a primeira vez que ele competiu em uma das séries principais do Uon, assim como Kitano. Ao final dos três rounds, a vitória foi da jovem estrela da Terra do Sol Nascente, que elevou o seu registro para respeitáveis 25 de outubro no geral. Em outro lugar do Ucard, houve um bom duelo no MMA. Mark Abelardo, que tem raízes nas Filipinas, buscava sua segunda vitória no ano ao encarar o russo Georg Chakramazanov, que substituiu o Aiden Jumayi, da China, no peso galo. Abelardo, veterano de 31 lutas de MMA e vencedor do Uon Warrior Series, derrubou o nativo de Novogagatli faltando 30 segundos para o final do segundo round com o gancho de esquerda. Então ele emendou com socos o dual-ground endiponde até nocautear o seu oponente aos 4 minutos e 43 segundos deste segundo período. Com a vitória, Abelardo melhorou para 22 de outubro enquanto Chakramazanov caiu para 13 de 2. Esta foi apenas a segunda derrota na carreira do russo. A luta de abertura da programação também havia sido disputada sob as regras do MMA. Fritz Biaghtan, a 6-1, adentrou ao ringue do Lumpine Stadium pela primeira vez neste ano e acertou algumas joelhadas em The Epaq Bardwa, a 2-1. Ele ainda desferiu um soco que fez o protetor bucal do indiano voar para a multidão antes do árbitro interromper a luta no início do primeiro assalto. Confira os resultados do One Friday Fix 38, que incluem One Friday Fix 38 27 de outubro de 2023 Lumpine é e-box em estádio Bangkok, Tailândia Muay Thai, em Ilhas Musael venceu o Topo Kamuan por nocaute nocaute técnico, com gancho de direita, aos 2 horas e 59 minutos do primeiro round. Muay Thai, em Shofa Thor Sangchenoi venceu o Pompecha Pekka Sanchai por decisão unânime após três rounds. Muay Thai, em Sindonton Nocja Ladraba venceu o Stephen Irvine por decisão majoritária após três rounds. Muay Thai, em Punglurman Ramba venceu o Sonhak Firetex por nocaute nocaute técnico, com gancho de direita, aos 0 em 17 S do segundo round. Muay Thai, em Petar Fiel de Jitmong não venceu o Numpang Negle Muay Thai por decisão unânime após três rounds. Muay Thai, em Yud Sin Donkia Cantorne venceu o Shalavan Gorban Kapi por o Koante Kao, regra dos três knockdowns, aos 1 hora e 43 minutos do terceiro round. Muay Thai, em Mavlouto Pierre venceu o Fufa Vimanair por decisão majoritária após três rounds. Muay Thai, em Katsuki Kitano venceu a Liu Kotoku por decisão unânime após três rounds. Muay Thai, em Leni Blasi venceu no Takitor Ponto Morse por o Koante Kao, com gancho de esquerda no corpo, aos 0 em 55 S do terceiro round. MMA, em Marcos Abelardo venceu o George Chahuramazano por o Koante Kao, com socos do Ground and Pond, aos 4 horas e 43 minutos do segundo round. MMA, em Fritzal de Mbiagta venceu o The Epaq Bardwa por o knockout e knockout técnico, com joelhadas e socos, aos 1 hora e 13 minutos do terceiro round. Asterisco texto do colaborador Oreosvaldo Costa. Escrito em 1º de novembro de 2023.